E o vídeo de hoje, o Robson tá querendo entrar com o elenco dos rosas. Será que ele consegue? Pera aí, pera aí, pera aí. Mostra o que acabou de acontecer antes, daí ele conseguiu puxar o saco da cabeça dele. Ai! É, ele se arrancou o cabelo do Robson. Sim, agora não tem cabelo mais. É, não tem como mais, né? É porque é azul. Ai! Vamos lá, gente. O Robson, ele tá querendo entrar pro dos rosas. E agora... Foi embora já, chega, vai, pode fazer. Esse foi o primeiro desafio, aguentar a Emily Vick. Explica o vídeo! Hoje o vídeo, gente, é o seguinte. O Robson vai passar por um circuito de desafios e algumas prendas e etc. Pra conseguir entrar no elenco dos rosas. E ele vai ter um desafio final, que vai acontecer lá no final do vídeo, obviamente. Porque é o desafio final, né? Faz sentido. Você tá pronto? Ai! Falei como é o desafio aguentar ela? Eu sou muito animado. Tá feliz? Sim. Cargalha, então. Cargalha! Cargalha! Vamos pro vídeo. Vamos lá, Robson. Eu preciso falar uma coisa antes. Ah? O quê? Você já pode pensar o quanto a galinha deve ter sofrido pra colocar esses quatro ovos que você vai acabar quebrando em mim? Quem disse que é pra você? Galinha não sente dor. Aí, primeiro que a galinha não sente dor. E segundo que esse ovo aqui já tá podre. Por isso que a gente tá jogando. Porque aqui a gente não despede essa comida. Não, beleza não. Tá podre o ovo? Aqui na minha mão eu tenho quatro ovos. Por quê, Robson? Porque você vai tomar uma ovada de cada integrante da dos rosa. Lembrando que o quê? Porque só tem quatro ovos aqui. Por quê, Emily? Vicky? Porque eu sou integrante. O meu namorado é integrante. Por que é isso, minha irmã? Por que eu tô tendo medo de mim? Deixa eu presentar o Void? Não! Eu sou integrante e o meu mozinho é integrante. E eu sou integrante, gente. Robson, você ainda não é integrante, Robson. Você ainda não é dos rosa. Então, pra começar, Robson, a sua integração no dos rosa, que você vai ser o nosso quinto elemento. Só a gente aqui, é dos rosa, né? Só a gente, não tem mais ninguém. Só nós quatro. Só nós quatro por enquanto. E o Robson vai entrar... Nossa, vocês esqueceram do Davi. Nossa. É que o Davi ainda... O Davi ainda não é dos rosa. Ele é o líder. Ele é o comandante, ele não precisa de cabelo rosa pra isso. Ele manda. Então, vamos lá, gente. Cada integrante dos rosa vai dar uma ovada no Robson pra começar o seu circuito, Robson. Eu odiei esse vídeo, gente. Odiei. Você quer entrar ou não? Quer desistir? Não. Tu vira de costa aí. Vira de costinha. Comer, comer. Eu tô integrando pra bater. Não, não, não. Pode... É pra jogar ou é pra bater? Bora lá, gente. Todo mundo tá em fila aqui já. O Leozinho nunca tá em fila, né? O Leozinho, dá pra você vir pra fila? Eu tô mais longe, vou pegar mais velocidade. Então, primeira ovada, Emini Vic. Pode jogar. Se errar é pior. Se errar é pior. Não pode sofrer. Se errar é pior. Não, é sério isso. É sério isso, velho. Foi sério isso. É sério que você é a líder, velho. Capricha. Eu não quero mais. Eu tô apanhando aqui, velho. Ó, gente. Tensão tentativa. Ai, quebrou o chão. Gente, meu mozinho agora. Vai, meu mozinho. Ah, o pulinho. Ai, que coisa mais. Eu queria fazer um omelete. Parabéns, mozinho. Foi lindo. Desculpa. Pode, Emelio. Eu gostei. Você mandou bem demais, mozinho. Não pode ter dó, mozinho. A gente não tem dó. Tá. O leozinho quebrou o ovo dele na mão dele. Isso, vira aí. Vai, Emelio. E é isso, gente. O Robson acabou que não entrou pro dos rosas. Vai, leozinho. Sua vez. Pode ir? Vai. Mano, coloca isso em câmera lenta. Vai. Vai ficar muito bom. Nossa. Nossa. E aí, Robson. Eu não quero mais entrar. Foi o segundo. Falta você tomar o meu e o da Emily ainda. Não, o da Emily já foi uns 10. Gente, acabou os ovos podres. Infelizmente, não vai dar pra mais dar ovada no Robson. Mas, infelizmente, fica aqui. Seu culpa. O Robson já tomou ovada o suficiente. Porque ele tomou umas 15 só da Emily. Porque ela errou 13 dele. Mas tudo bem, gente. Tá com o ovinho podre aqui na cabeça. Mas tudo bem, gente. Vamos pro próximo desafio. Gente, mostra, Leozinho, a força da água. Esse é o próximo desafio do Robson. Mangueirada, gente. Vamos dar um jato de água nas costas, na cara. Tá em tudo dele. Você vai dar na sua namorada? Oi? Você vai dar na sua namorada? Não. Aqui, tá protegida. Seu próximo desafio tá pronto. Eu tenho como desistir. Oi? Eu tenho como desistir. Você quer desistir? Você pode desistir se você quiser. Tá, qual que é o próximo? Mangueirada. Você vai tomar um jato de mangueira. No seu corpo inteiro. É, melhor que ovo podre. Gosta aí. Abre os bracinhos. Cola bem na parede. Quero o rostinho encostado. Rostinho encostado. Não pode desgrudar, viu? Vamos lá, Leozinho. Jato de água nele, Leozinho. Vai marcar ele aqui na nossa casa. Não! Ai, tá muito frio. Tá muito frio. Ai, o ovo pão tá escorrendo na minha cara. Sai daí, Robson. Pode sair? Pode sair? E marca. Agora sim, gente. Robson tá marcado. Agora, põe o dedinho aí. Dá o jatão nele. Vai. Jatão, na cara. Na cara. Vai, 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 vai. Mais forte, mais forte, mais forte. É isso. Mais forte, mais forte. Tá vendo, gente? Quem entrar por dois rosas, você vai ter que passar por tudo. É isso. Não é fácil não, meu filho. Primeiro que você tem que ser... Eu tenho muitos anos de luz e trabalho pra eu conseguir entrar. Primeiro que você tem que ser selecionado. Segundo que você tem que passar por tudo isso pra entrar. Eu criei. É hoje. Pegou ele de novo, gente. Pegou ele de novo. Mangueirada, mangueirada. Tá ótimo. Perfeito, eu believei. Que mandou bem demais. Tio Robson já tomou mangueirada. Tá lindo. Por que a gente não passa por isso? É isso. Ai, meu Deus. Agora passou. Agora passou. Bora lá, gente. Próximo contato agora que a gente vai ter com o Robson. Robson, você tá vendo essas três moedas aqui? Não. Toda não. Isso. Não olha pra moeda. Não olha pra moeda. Tortura. Não olha pra moeda. Robson, é o seguinte. A partir de agora, você vai ter 30 segundos pra achar as três moedas que estão no fundo da água e trazer aqui na minha mão. Isso, Anachá. Aí você não tá fora. Então, gente. Então, quem vai dar a largada nos 30 segundos é a Emily? Começando. 27, 26, 25, 24, 23, 22, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 8, 7, 6, 5, 6, 2, chegam. Conseguiu! Caraca, ele é bom, viu? Ele é bom, é por isso tanto... Peraí que acontece, pode substituir? Gostei. Tô fora. Tu conseguiu passar no teste, gente. Rob, você tá sentindo cansado? Não, eu vou de boa. Tá de boa? Rob, olha. Tá. Gente, a gente fez um vídeo na bosta ali, ó. De verdade, bosta de vaca. Aí vai cabestular com o... Vamos pro próximo, gente. Vamos lá, gente. Próximo. Abre o olho. Tá aberto? Olha isso, velho. Tá vermelho, meu Deus. Gente, o que que é isso, gente? Gente, eu não me compactuar com isso. Próxima coisa que você vai ter que fazer, Robson, é o seguinte. Eu busquei uma coisa aqui que eu vou passar só de relance, ó. Isso aqui se chama tesoura. Ah, sério? Sério? Sério, eu preciso que eu vou prancha. Eu tô falando pro pessoal de casa perceber que é uma tesoura. Ah, o pessoal também preciso que eu vou prancha. Então agora, Robson... Você tá rindo, né? Não, eu tô chorando. Você tá rindo, né? Olha como eu choro. Vai precisar de duas mechas, gente. Duas mechas de cabelo do Robson que a gente vai cortar. Uma só. Porque a gente vai pôr fogo. Sabe, tipo assim, cortar uma mecha do seu cabelo ia ser de boa, entendeu? Porque a gente vai cortar uma mecha e vai pôr fogo. Só que, tipo, se fosse só cortar, ia ser de boa. O problema é que... É a Emily Vick que vai cortar. Eu prefiro que dê esse negócio aqui pro Davi cortar meu cabelo. Ajoelha! Vai! Coloca os meus aqui pra ele ajoelhar. Aqui, ó, a mechinha. Vai, Emily Vick. Eu separei aqui. Eu que seguro. Ai, nossa, eu tenho que segurar, tô perdendo o rosto. Vai. Dê licença. Eita. Eita. Cortou. Aê! Mano, eu tô careca. Parece muito grama. Agora essa mecha vai ser posto fogo. Parabéns, Robson. Você passou por mais um teste. Sério? Agora, gente, chegou o desafio do Robson. Foi um fácil, agora vai ter que vir um difícil, obviamente, né? Então, gente, a gente vai pôr esse celular aqui naquele tripézinho ali. E a gente vai fazer o Robson passar por um corredor de tapas. Ah, não. 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 É porque você tem que ser... Não vai ser o tapa, né? Você tem que ser forte, entendeu? Você tem que ter resistência. Todo mundo aqui tem uma resistência muito, muito boa. Ao menos a Emily, né? Porque a Emily sempre desiste antes. Porque ela... É, entendeu? Mas, tipo assim, a Emily é a líder. Então, foda. Eu também tenho bastante resistência, né, gente? Fiquei lá no meu canal. E ele lembra a Emily. É. Grande resistência. Então, Robson, você tá pronto pro corredor? Não. Não? Não. O problema é esse teu. 1, 2, 3 e... E aí, Robson, doeu? Não! Tá ótimo esse vídeo, eu tô amando. Não doeu, não? Gente, vamos fazer de novo, porque tem que doer. Não! Gente, o Robson passou por mais um teste e agora a gente tá chegando no fim. Faltam apenas dois, se eu não me engano. Vamos lá. Robson, agora você vai ter uma função muito difícil. Que função? Você vai fazer o seguinte. Vem comigo. Vem comigo, gente. A gente vai ter que ir lá pra frente de casa. A gente tá aqui na frente de casa, ó. Aqui, tá nessa casinha. Tomo não. Robson, eu vou te desclassificar. Você tá pronto pra ser desclassificado? Passa por isso tudo à toa. O que é isso? Você tá, tipo assim, humilhando o integrante do dos Rosa? Você sabe o que o dos Rosa faz quando alguém humilha o integrante dos Rosa? Bossa nenhuma. E me dá uma cebola. Linda, amor, linda. Vamos lá, Robson. Você sabe que a portaria vai ficar longe daqui, né? Gente, já falou isso. Isso é o seguinte, Robson. Lá na portaria tem um pacote e você vai ter que ir até lá correndo e buscar esse pacote. Eu já busquei esse pacote. Gente. O meu mozinho pegou os pacotes. Mas graças a Deus os pacotes certos, ela não pegou. Então o pacote continua lá. Então é o seguinte. O que eu quero o pacote? Oi? O que eu quero o pacote? Assim que ele sair, a gente vai falar. A partir de agora, vai. Pra portaria buscar o pacote. Boa sorte, viu? Ô, não dá pra lá de carro? Não, pode ir a pé. Vai, vai, vai. Olha, rapaz. Gente, o que o Robson foi buscar lá na portaria é a tinta pra pintar o cabelo dele de rosa. Mas acabou o desafio, foi tão fácil. É o último desafio. Você quer passar, então? Quer fazer? Quer fazer tudo? Fácil, meu irmão. Quer ter uma alvada? Quer tomar água na cara? Eu acho que vocês que tinham que ter, né? Eu sou sua irmã. É. Eu sou sua namorada. Eu sou marido da sua irmã. Você é o pior. Gente, agora o Robson foi lá buscar a tinta pro cabelo dele, porque o último desafio... Ai, eu também quero. O último desafio do Robson é pintar o cabelo de rosa. Ele já entrou? Ele não vai entrar aqui, né? Oi? Ele já entrou então por rosa? Ele já pintou o cabelo? Não. Então ele não entrou. Não. Então, gente, agora vamos esperar o Robson voltar, porque ele foi lá na portaria e conhecendo o Robson ele foi se arrastando, né? Porque ele não pegou a cidade. Vamos viajar, voltar. É, dá pra tipo... Vamos pra Paris? Vamos. Ah, você não tem passaporte? É verdade. Mozinho, não fale isso não, que eu também não tenho. Gente, já faz uns 15 anos que a gente tá aqui. Eu até peguei 8 milhões no meu canal. Você bateu uns 8 milhões? Bati. Gente, então falta um seguidor. Corre pra se inscrever no canal do Leozinho. Pronto, gente. Robson chegou. Tá aqui com a caixinha. Isso aqui é o que? O meu salário mensal? Ele tá achando que vai ganhar dinheiro. Então, Robson, você não sabe o que tem aqui dentro, né? Não. Emily, vem cá, você conta pra ele. Conta pra mim, amiga. Eu conto. Ah, não, me fala que eu conto. Emily, fala pro pessoal de casa, o que que o Robson vai fazer? Aí dentro tem a tinta rosa. É o último desafio pra você entrar dos Robson. Meu cabelo vai ficar ressecado igual o de vocês? Sim. Então, Robson, o seu próximo desafio e último é pintar o cabelo de rosa. Você tá preparado? Você vai tornar um dos rosa. A gente não vai fazer isso toda vez que a gente for falar dos rosa, né? Eu tenho uma pergunta. Fala. E se eu vou pintar meu cabelo, aí, parece que eu vou descolorir. Nossa senhora. O meu português tá bem, gente. É, eu já tenho português, fui, tá? Não é, Leico. Gente, eu nasci pra ser bonito, não pra ser inteligente. Aí, então, funcionou. Mano, era melhor não ter nascido. Se eu pintar meu cabelo e ele cair, eu não tenho como pintar ele de rosa. Se der tudo errado, ele cair. Aí você vai pintar a sobrancelha. Não, aí ele não entra, né? Vai fazer o quê? É verdade. Aí ele fica fora. Pega a peruca. É o próximo desafio. É verdade. Se você pintar o cabelo de rosa e seu cabelo não cair. Tá bom, então vamos lá tentar, né? Agora, gente, o Robson vai pintar o cabelo de rosa pra ele entrar no elenco dos rosas. Vamos ver se ele vai conseguir, porque nunca ninguém entrou. Só a gente. Finalmente, chegou a hora de mostrar, gente, o que o Robson fez, né? Não, gente, ele tentou, né? Ele falou pra gente começar a gravar e esperar ele aqui. Então, vamos ver. Olha aí, Zé. Todas eram leves. Vamos ver se ele realmente pintou o cabelo. Cinco. Four. Two. Three. Que isso, amor. Two. One. Ai, meu Deus, que lindo. Ai, meu Deus, que feio. Opa, nós vamos nos divertindo. Olha o cabelo dele. Opa, olha. Olha esse, gente. Olha como ficou rosa, gente. Olha isso. Mas você não tá mostrando nada, né? Não, mas o cabelo ficou bonito. Você não. E é isso, gente. Novo integrante dos rosas. Eita, fala dos rosas. Eita, fala dos rosas. É, dos rosas. Um, dois, três. Dos rosas. Então, gente, esse foi o vídeo da nova... Ai, meu Deus do céu. Essa nova dupla... Meu Deus do céu, gente. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostar de mim, compartilha o meu gravatório. Não, pera, pera, pera aí. Gostar do vídeo que ele tá, eu não gostei, não. Aí fica meio forçado. Não, gostar do vídeo nessa conversa. Não, gostar é bem difícil. Vai. Eu tô com preguiça de falar porque eu tô com fome.